Música Bem vindos ao Mais Chupa do Presto No programa de hoje eu trouxe histórias gerais de Wellington Serbeck com Flávio Colina Essa aqui é a versão da editora Nemo que foi lançada em 2012 e a editora Conrad está lançando uma versão mais luxuosa agora em dezembro de 2021 e a Conrad está fazendo um trabalho bem legal porque isso aqui é um resgate histórico que deveria estar em catálogo para todas as pessoas poderem ler tanto as histórias o roteiro é muito legal do Serbeck mas o Flávio Colina que é um autor que perpassou pelo menos a segunda metade do século XX e viu todas as transformações sofreu com todas as transformações de toda essa cena de quadrinho independente ou mesmo editorial que a gente teve aqui no Brasil Bem, histórias gerais dessa forma ela é uma daquelas revistas que é muito maior que ela mesma são ao longo de 150 páginas pouco menos de 150 páginas se a gente contar só a história em quadrinhos em si a gente vai acompanhar seis capítulos de múltiplas narrativas que são guiadas por um conflito entre jagunços, fazendeiros, soldados todos criados pelo Serbeck e pelo Colin e que foram inspirados fortemente na literatura modernista do Guimarães Rosa que fez, entre várias outras coisas Grande Sertão Veredas claro que o roteirista ainda comenta que não é apenas Guimarães Rosas que faz histórias gerais mas várias referências que ele vai adquirindo ao longo de toda a sua vida mas a gente tem muito da base temática e estrutural do Grande Sertão Sertões especialmente a gente vai acompanhar histórias nesse sertão árido, sem lei do norte de Minas Gerais com toda a influência da oralidade neologismos, regionalismos que guiam os diálogos e dão vida às histórias que são contadas aqui a gente vê realidade a gente vê como se essas histórias que a gente vai lendo como eu disse, são seis capítulos mas ao longo dos capítulos outras pessoas contam outras histórias que vão se somando e nessa somatória total você vê vida na multiplicidade que é apresentada nessas páginas achei bem interessante essa revisita a histórias gerais que eu já tinha lido há bastante tempo e a revista ela começa em Buritizeiro a gente vai acompanhar um jornalista deixa eu ver se eu pego aqui logo nas primeiras páginas ele está chegando na cidade Antônio Mortalha chama a primeira o primeiro capítulo e o autor esse jornalista ele está chegando em Buritizeiro para registrar eventos recentes de um massacre que teria ocorrido na região e para conhecer o grande matador que é esse o Antônio Mortalha o jornalista vai entrevistar várias pessoas na cidade e cada um vai ter uma interpretação completamente diferente seja ele filho do demônio o próprio demônio ou simplesmente uma pessoa malvada que gosta de matar todo mundo mas a revista vai muito mais além depois desse capítulo a gente vai acompanhar outras histórias nas imediações outros personagens não vão estar nem acompanhando o próprio jornalista essas histórias vão sendo narradas para nós para os próprios leitores ou para personagens que estão aparecendo ao longo da revista e aí a gente vai ter de tudo basicamente como a violência é propagada por quem tem mais poder seja um fazendeiro um soldado um bandido mas ao mesmo tempo que a gente acompanha essa maldade intrínseca nessas pessoas a gente também encontra outras que tem esperança sonhos e coragem para enfrentar as maldades e até força para tentar fazer frente a esses acontecimentos como eu disse são 150 páginas bastante interessantes mas histórias gerais também é um meta comentário dos bastidores de produção do quadrinho no Brasil o Sir Beck ele é um historiador e roteirista ele está na cena de quadrinhos desde 96 e histórias gerais foi o terceiro o terceiro trabalho dele que inclusive rendeu prêmios tanto o Ângelo Agostini quanto o HQ Mix o Flávio Collin bem ele é é difícil comentar sobre ele em duas frases sendo extremamente super breve porque ele é um autor que participou de todas as ondas do quadrinho nacional da década de 50 até os anos 2000 e sofreu com isso é um quadrinista cheio de experimentalismos que tem uma arte bastante estilizada e que vai lembrar um pouco xilografuras mas o próprio Flávio Collin fala que a referência dele nunca foi a xilografura é simplesmente uma estilização de um traço mais acadêmico mas é um autor que vai ajudar a criar e inspirar o cenário que a gente vive hoje de quadrinhos infelizmente o Collin morre em 2012 e ele morre com bastante amargura no coração aqui a gente tem dois quatro textos na verdade dois de 98 do primeiro lançamento 98 do Cerbeck aí de 2000 do próprio Flávio Collin essa história foi escrita em 97 depois lançada em 2001 por causa de um edital de fomento cultural de forma independente e o Collin sempre falava nesses textos a gente vê como ele participou de uma cena de quadrinhos nos anos 50 até os anos 80 mas depois com o tempo as grandes empresas as grandes editoras abandonaram os quadrinistas nacionais para simplesmente trabalhar com as revistas importadas fazer super heróis mangás e outros vários personagens para o leitor brasileiro esquecendo completamente todos os artistas que aqui existem e que querem contar suas histórias e que até querem desenvolver narrativas grandes grandes sagas grandes épicos não importa o Flávio Collin ele vê principalmente ao acompanhar a segunda metade dos anos 80 e os anos 90 um cenário onde o quadrinho nacional ele é abandonado completamente as moscas o quadrinista nacional é abandonado completamente as moscas os poucos autores que sobram ou eles vão para as tiras de jornal ou eles começam a fazer fanzines os novos artistas que estão nascendo eles têm pouca margem para conseguir sobreviver nesse cenário então o Collin está vivendo um momento de transição um momento de baixa nessas ondas que a gente vive da cena de quadrinho onde ele sofre bastante com isso o segundo texto que a gente tem aqui ele é de 2001 no momento onde a revista vai ser especificamente lançada na verdade foi uma carta enviada para o Elton Sirbeck para ele colocar como se fosse aquele pequeno texto de quem é o autor e o último texto que a gente tem de extra no livro é do próprio Sirbeck em 2012 para essa versão de histórias gerais e ele contando um pouco de como foi essa travessia esses 10 anos que separa a obra inicialmente lançada quando ela foi lançada originalmente para a obra sendo relançada nessa versão mais luxuosa numa versão num tamanho maior para os leitores pelo selo do editor Anemo e tal o próprio cenário do quadrinho foi se modificando nesses 20 anos atualmente a gente vê várias editoras grandes e pequenas muitas a maioria delas ainda trabalha com licenciamento licenciamento seja para o material dos Estados Unidos da Inglaterra da França da Espanha até agora da Argentina do Chile do Japão Coreia da África de vários países africanos enfim da Itália de vários países a gente vê um crescimento pelo menos eu como leitor eu vejo uma multiplicidade muito interessante de formas de formatos e de narrativas vindas do mundo inteiro através dessas pequenas médias e grandes editoras mas a gente também vê uma cena de quadrinho nacional crescente seja no universo independente do simples autor que está batalhando para a sua obra ser lançada nos eventos ou pelo catarse seja nos grupos ainda independentes que vão se formando como a Risco HQ ou também o Quad que agora está lançando seus quadrinhos para o mercado externo tem autores independentes que vão lançar revistas internacionais antes de vir para o Brasil o Sawé que o Tom Gomes lançou primeiro na Inglaterra e depois que trouxe para o Brasil tem bem, tem um cenário muito múltiplo atualmente de 2010 para cá mas a gente vê essas raízes aqui no Histórias Gerais nesse lançamento independente de Histórias Gerais em 2001 sendo crescendo cada vez mais até chegar agora em 2020 2021 2022 quando apesar das crises a gente está vivendo crise política econômica a crise pandêmica tem a crise do papel a crise editorial crises em cima de crises um momento realmente bastante conturbado porém o crescimento do quadrinho do quadrinho nacional ele é bastante grande e agora também com resgates históricos várias editoras estão indo atrás de autores que já publicaram há muitos anos autores que não estão mais vivos como o Flávio Collin e autores que publicaram nesses últimos 10 anos recebendo relançamentos em formatos mais luxuosos ou novas revistas sendo lançadas em editoras que a gente considera até grande porque está dentro do meio e conhece bastante como a Pipoca e Nanquim mas é uma editora super pequena de 3 pessoas de 3 sócios amigos que se juntaram e tinham um canal no Youtube ok eles cresceram bastante mas eles são ainda uma editora de nicho que consegue trazer quadrinistas nacionais para lançar grandes obras ou pelo menos fomentar que o quadrinho nacional seja feito o Rafa Pinheiro também como editor da editora Guará ele está com uma série mensal com uma série mensal com 4 revistas rotativas que estão sendo lançadas revistas que tem histórias maiores ou menores minisséries ou séries mais contínuas edições de luxo sendo editadas também a Conrad é uma delas que também está trazendo vários tipos de material e outras várias estão lançando essas revistas antigas e novas então apesar de todos os problemas de todas as crises de toda a complicação que está gerando por falta desses eventos que é uma das principais ferramentas além do Catarse para fomentar essa cena de quadrinho independente a gente está acredito eu nem que seja uma esperança que o quadrinho nacional está num caminho um pouco melhor do que estava nos anos 90 nos anos 2000 talvez um caminho que o Colim quisesse que tivesse que ele mesmo tivesse traçado que ele mesmo tivesse vivido faz quase vai fazer 20 anos agora em 2022 da morte do Colim em agosto de 2002 que ele morreu e nesses 20 anos eu quero acreditar que o quadrinho nacional tenha crescido e que esse caminho seja esteja apontando para um futuro por mais que ainda tenha pedras um futuro bastante promissor talvez o Colim estivesse mais feliz do que ele estava infelizmente nesse final dos anos 90 e início dos anos 2000 enfim essas são as histórias gerais histórias gerais das terras áridas do norte de Minas Gerais no começo do século XX histórias gerais que a gente vive da cena de quadrinho independente ou da cena atual do quadrinho nacional eu vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o canal assinem o papo do preço no facebook me sigam no instagram no arroba o preço gaudi onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também fortaleza quântica que é um podcast onde eu amigos do meu a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas são episódios de certa forma temporais bastante divertidos então vocês podem entrar em spotify encourage ou qualquer outro agregador de áudio vocês encontram o fortaleza quântica além disso tem o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal histórias gerais vocês encontram pela amazon porque ele está sendo vendido pela editora conrad mas também pode ser encontrado em lojas especializadas principalmente lojas especializadas acho que não vai para a banca de jornal mas lojas especializadas vocês encontram e ajuda também essa cena não tão independente no caso histórias gerais mais a cena do quadrinho nacional a gente se vê no próximo episódio compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem esse quadrinho que faz parte da história do próprio quadrinho nacional e que deve chegar a mais pessoas mais pessoas precisam ler e como eu disse Conrad está lançando e é um lançamento bem interessante mas enfim compartilhe a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos